Hoje em dia a mulherada não consegue mais tanto tempo pra poder cuidar dos cabelos, né? Mas a Haskell te dá todo o suporte pra você ter o tratamento de salão na sua casa. Isso mesmo, mulherada que assiste Shop TV, a Haskell tem toda a linha pra todos os tipos de cabelo. E na farmácia Santa Rita T15 você encontra todos os produtos Haskell. Essa semana a gente vai anunciar pra você a linha Volume Control Ameixa Preta Mais Colágeno Vegetal. Olha, essa linha te oferece um tratamento profundo com alto poder de hidratação e nutrição. É, especialmente desenvolvido para os cabelos volumosos. Olha aí, você tem cabelo afro, crespo, cacheado ou liso com volume? Essa linha é sensacional e é a linha Volume Control da Haskell. E você encontra aqui na farmácia Santa Rita T15. Agora a gente vai apresentar pra você também outra linha que é sensacional, tem feito muito sucesso. É a linha Haskell Mandioca, que auxilia no crescimento mais rápido, principalmente pra cabelos opacos. Olha, a Haskell realmente resolve os seus problemas com cabelos. Na farmácia Santa Rita T15 tem desconto à vista em todos os cosméticos Haskell. Haskell, reinvente-se naturalmente. A novidade é pra você.